Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta. Vocês viram que o astral aqui é só alegria, né? A passagem do fofoca aí pra cá, a gente já deu a tônica do dia. Alegria, descontração, bom humor, afinal de contas é quarta-feira. Afinal de contas, nós começamos com ele, Silvio Rezende. Aê! A música boa essa música, hein? Música boa. Gostei. Adorei também. Melhor de tudo foi o James Blunt fazendo essa mistura toda aí, né? Aham. Não, não. Boa, hein? Vai pegar essa música, hein? E as noitonas de Natal tocando até as cinco da manhã. Rê, hoje eu escolhi uma menina muito linda, maravilhosa, mãe de um bebezinho, acabou de nascer o bebezinho dela, tem um aninho e pouco. E ela quer, assim, dar aquela levantada no visual, porque depois da gravidez, sabe como é que é, né? O cabelo fica sensível, cai bastante o cabelo, pede brilho. E a Kelly mandou um vídeo pra gente, falando por que ela merece essa transformação. Ela é linda. Ana Paula Arosa, talvez? Pode ser. Lembro. Eu acho que ela tá no quarto da bebezinha. Tá no quarto da bebezinha lá, o papel de parede, né? Que bonitinha. Ela tem um recado pra nós, dizendo por que que ela merece, viu? Vamos ver? Vamos. Olá, Gazeta. Olá, Regina. Olá, Silvio. Meu nome é Kelly. Eu falo aqui de Guarulhos. Gostaria muito de ser transformada pelas mãos do Silvio, do qual admiro o trabalho. Gostaria de dar um up no meu cabelo, ficar bonita pro Natal. Por favor, me escolhe. Estou na torcida aqui. Amo o programa. Beijo. Fica com Deus. Ai, que linda. Linda, linda, linda. Ganhou. Ah, o que que eu vou fazer nessa menina que ela é tão linda? Eu não tenho o que fazer. Melhorar o que já é bom, meu amigo. Eu vou só fazer uma escovinha e ela pode ir embora. Já tá linda. Acho muito difícil. Bom, eu vou fazer uma transformação bem legal nela. E aí você vai acompanhar comigo, você aqui e o pessoal de casa também. Passo a passo pra vocês, tá bom, Ré? Então corre lá que daqui a pouco eu te chamo. Até mais. Até já, já. Até já, tchau. É igual o pai e filho. Cadê o Silvio Rezende? Com uma menina que acabou de ter nenê também. Ah, aqui está a Regina. Essa é a Kelly, Regina. Seja muito bem-vinda, Kelly. Oi, Regina. Muito bom estar aqui, viu? Obrigada pela oportunidade. Amo o programa. A gente que agradece. Muito obrigada. Em nome da equipe, eu agradeço. Rê, a Kelly já está semi-pronta. Ainda falta um bom caminho até o nosso final da transformação. Ela é uma menina linda, jovem. É mesmo. Agora eu fiz o seguinte, eu tô numa dúvida, Rê. Eu acho que eu já deixei a trança pronta aqui, ó. Eu acho que eu vou aproveitar e vou cortar mais ou menos aqui assim. O que você acha, Rê? Não, é muito. Hã? Kelly, você vai deixar não, né? Manda bala, eu confio nele. Ela se inscreveu pra transformação, Regina. Mulherada corajosa. É, mulher. Isso aqui cresce de novo. É. Daqui cinco anos vai estar grande e ela volta pro programa. É, aí sim. Rê. Oi. Eu só vou, só apresentar você e ela. A Kelly já fez algumas flashes do cabelo da Kelly, fiz uma matização. Vou fazer um corte do cabelo dela, mas eu não vou contar como vai ser o corte. Tá bom. Eu convido você e o pessoal de casa a acompanhar daqui a pouquinho comigo, ao vivo, passo a passo aqui, tá bom? Combinado. Até já, já. Um beijo pra vocês. Até mais. Silvio Rezende, Kelly. O que vocês estão prontando por aí? Ai, Rê. Já conversamos bastante aí, a Kelly. A Kelly, falamos da Yasmin, a Yasmin é o bebê mais fofo de Guarulhos, que é a filha da Kelly. Verdade, Regina. Ela ama o seu programa e faz mais um pedaço, acredita? Eu não ouvi, perdão, Kelly. Ela ama o seu programa. Ah, não acredito. Jura, que bonito. Sim, faz mais um pedaço, Regina. Não, você tem que gravar e mandar pra mim, por favor. Vou mandar, pode deixar. Ela sai de onde ela tá fazendo e corre pra frente da TV e faz, e baixa as palminhas ainda. Kelly, você sabe que eu recebo vídeos, você já deve ter visto nas minhas redes sociais. Sim. As crianças adoram. Adoram, se divertem muito, é muito bacana. Que belezinha. Com o que é que tá a Yasmin? Tá com a minha colega, minha amiga, lá em casa, tá assistindo, todas as amigas também, já pedi pra assistir. Fez muito bem vir aqui e se cuidar um pouco, né, Kelly? Com certeza, né? A gente só fica em casa, né, com as tarefas, acaba se esquecendo um pouco, né? E o primeiro ano, o primeiro ano é um perrengue, né, meu bem? Sim, justamente, então é uma oportunidade, né, eu agarrei e agradeço mesmo. Amém. Ó, que fofa. É, dois anos, né, Rê? Bebezinho de dois anos, não dá pra se... Ela tá com dois anos ou um ano? Dois anos. Ah, perdão, achei que ela tivesse com um aninho, me perdoe. Imagina. Imagina. Dois aninhos, Rê. Aí, a Yasmin hoje deu a folga pra Kelly, pra Kelly ficar linda aqui no Mulheres e é isso que eu vou fazer. Rê, a Kelly, dois anos sem fazer nada de cor, nada de cabelo, nada de coloração, enfim, nada, né? Aí já comecei, ó, trabalhando os fiozinhos claros no cabelo da Kelly, trabalhando uma certa distância da raiz, pra quê? Pra que ela não fique escrava de salão de beleza toda semana, todo mês. Se eu colorir o cabelo da Kelly, eu falei pra ela, Kelly, você vai ter que fazer toda a semana a raizinha, porque ela tem alguns branquinhos, né, 15 dias ao mínimo. Ou fazer a cada um mês essa nova cor no cabelo todo. Então eu propus uma cor que transmitisse praticidade pra ela, pro dia a dia, porque ela não tem muito tempo, né? E aí eu fiz os fios para um pérola, meio e pontas. Eu esfumei a raiz com o tom natural dela. Passei o 5 na raiz. Essa é uma dica pras meninas que querem cobrir os brancos. 5,0 na raiz, com água oxigenada de 10 volumes. E em seguida, nós fizemos os fios perolados com papel, eu e a minha equipe. E aí, mais uma outra coisa muito importante. Como a Kelly tem bastante cabelo, e na gravidez ela perdeu muito os fios. Até vou dar uma dica pra vocês de casa daqui a pouco com relação a isso. Eu fiz o corte sem perder muito o comprimento da Kelly. Ela vai ter um cabelo ainda comprido, ela gosta do cabelo comprido, mas ao mesmo tempo um comprido com charme, né, Rê? Não pode deixar aquele compridão pesado, aquele fio reto, com cara de cabelo cansado. Falei, Kelly, não pode. Tem que fazer um corte que deixe esse fio com bastante leveza, movimento e tirar o volume da Kelly sem perder o comprimento. Então, nesse momento eu estou fazendo o repicado bem ao alto, no ângulo de 180 graus, toda nessa região superior da Kelly. O comprimento das pontinhas dela eu tirei apenas 3, 4 centímetros, ou seja, não mexi tanto no comprimento dela. E aí, aqui nessa parte de cima eu vou deixar ele bem leve pra tirar esse volume, porque todo o volume que cair nesta região, a maior parte das clientes sempre reclamam que o volume não é na raiz. O volume concentra mais aqui nessa parte do ombro e meio do cabelo. E por conta deste carinha que está aqui nas minhas mãos, que são essas mechas que estão no alto. Essas mechas fazem o quê? Dão todo aquele volumão, porque cai tudo numa posição só no ombro da cliente. Então, desfio. Ó, estou desfiando bastante o cabelo dela. Não deixa essa mecha sair, vai caindo como se fosse um coqueirinho aqui nas minhas mãos. E a Kelly vai ter um cabelo fácil, prático e sem perder o comprimento. É o famoso repicado selvagem, que não mexe tanto no comprimento da minha cliente. Uma coisa muito legal, porque aquela é alta, viu, Rê? Aquela é bem alta. E aí, outro detalhe muito importante. Quanto mais o fio for reto, ele vai deixar o cabelo mais pesado pra ela. Então, desfiando, degrafilando, repicando, eu possibilito também uma certa eliminação do volume da Kelly. Sim. Outra coisa muito bacana é não fazer franja curtinha. Pra quem tem essa altura, quem tem esse formato de rosto, as franjas curtas vai deixar a Kelly com uma cabeça maior, vai ficar muito desproporcional pra Kelly. A ideia é algo na altura aqui, ó, do queixo da Kelly, um franjão, pra que esse franjão também elimina, ó, aí elimina também esse pesado e esse ar de mulher brava. Porque se fica uma franja muito reta, Rê, deixa a Kelly com ar assim. Ai, que mulher brava, que mulher séria. A leveza e a suavidade transmite também essa sensação pra ela, viu, Rê? Separei a franja, aí eu venho só desfiando. Na parte frontal, que geralmente os branquinhos aparecem mais nessa região, nesta parte frontal eu iluminei um pouco mais o cabelinho da Kelly, viu, Rê? Tá. Rê, você quer dar algum recado? Ah, eu ia perguntar, posso ir agora? Claro! Aí eu vou fazer mais uma divisão e volto dando mais uma dica. Combinado. Cabelo bonito e Silvio Rezende e Kelly. Já estou aqui, Rê, fazendo as minhas artes na Kelly, porque é um cabelo que precisa de movimento, de repicado, de degradê. Ó, Rê, agora eu virei a Kelly ao contrário pra você, pessoal de casa, ver melhor. Olha que gostoso, Regina. Olha que cabelão maravilhoso. 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 E eu fiz ele como se fosse um V, tá bom? Então você vê que as pontas aqui estão maiores e aqui ele está um pouco mais inclinado pra dar esse efeito de V, dar um efeito muito bacana. Pode usar cacheado, pode usar liso, pode usar ondulado, pode enrolar bob, Kelly pode fazer as escovas em casa mesmo, enfim, o que ela quiser. Agora eu venho só tirando as pontas, ó, esse é um truque muito legal, meio e pontas. A proposta é essa mesmo, é deixar o cabelo com pedaços, com desconectados, não é pra deixar aquele cabelo arrumadinho não, tá, Rê? É um cabelo bem bacana e prático. Só pra finalizar, porque as pessoas perguntaram agora há pouco, é, as luzes que eu fiz no cabelo da Kelly, eu fiz umas mechas pra um tom do 9.1, tá bom? 91, que é um louro bege acinzentado, que é um louro claro. Aí, ó, Rê, repicando, desfiando o cabelo dela e deixando o cabelão bonito, mas um cabelo bonito longo, porque você pode ter um cabelo comprido, você pode ter o cabelo do tamanho que você quiser. O que eu sempre recomendo é não deixar o cabelo comprido e aquele fio pesado, aquele fio triste, dá um ar de cansaço na fibra. Então isso aí tem que ter o quê? Esses repicados, essas camadas aqui. Eu falei no início que a Kelly, né, acabou de ser mãe, né, e a mãe sempre perde muito o cabelo. Eu tenho uma dica muito legal, Rê, pra pessoal de casa, que é o nosso maravilhoso e poderoso Hair Vic, Regina. Olha aqui em minhas mãos, pessoal de casa já pode começar a anotar o telefone que está na tela. Quando você passa por uma gravidez, amamentação, quem passou pelo processo aí do Covid perdeu muito o cabelo, né, Rê? Muito. As pessoas estão reclamando muito. Na minha cadeira, olha, cada 10 clientes, 8, 9 reclamam de queda de cabelo. Então, não só você, mulher, que está nos assistindo, mas os homens também podem utilizar duas vezes ao dia, fazendo como eu estou fazendo aqui, ó, passando no couro cabeludo, massageia, passa duas vezes ao dia com o cabelo lavado, Rê. Hair Vic pode ser usado pra todo mundo. Perfume super agradável. Contei já Morandi. Nanotecnologia, biotina, Regina. Isso é muito legal. Vai promover uma sensação de bem-estar no seu couro cabeludo, dá uma refrescância no couro cabeludo. Faz esses fios voltarem a crescer. Elimina, ó, as falhas que as pessoas podem ter no cabelo. Então, ele vai eliminar tudo isso da minha amiga, da minha cliente, da dona de casa que está nos assistindo. E fazer com que o seu cabelo volte a crescer, volte a ter aquele fio bonito e saudável. Lembrando que o Hair Vic é um processo natural, um produto de primeiríssima qualidade, não só para o couro cabeludo. Pode ser passado também, ó, no comprimento e pontas, porque ele vai tratar não só a raiz do cabelo, Rê, mas a raiz, comprimento e ponto. Ele vai também dar proteção térmica pro seu cabelo. Então, meninas, olha só, aconselho meu, ó, de cabeleireiro, produto bom pra tratamento, antiqueda, fortalecimento, rejuvenescimento dos seus fios e parar a sua queda Hair Vic, viu, Regina? Maravilha, viu? Muito bom. Ó, vou finalizar, terminar de aplicar o Hair Vic nela, você vai ficar assim, ó, de queixo caído com esse cabelão que eu vou mostrar aí no ar, passo a passo pra vocês também, tá, Rê? Não tenho dúvidas. Até daqui a pouco, então. Tá bom, Rê, até daqui a pouquinho, amiga. Olha, eu vou falar com o Zende, corre, Julinho, Silvio Rezende. Epa, vem em mim, vem em mim, que eu estou prontinho. Ao vivo é bom demais. Ó, a Kelly, vou mostrar pra você de casa, pra ver o cabelão da Kelly, que estava assim, Regina Volpato. Que menina bonita. Ela é linda, maravilhosa, poderosa. E essa Kelly não merecia ficar com esse cabelo, Regina. Aham. Veio pro salão do Mulheres, vai TV Gazeta. Vai Silvio Rezende. Vai Silvio Rezende. E aí eu fiz os fios pra deixar essa Kelly mais moderna, mais made em 2022, 23, 24 e muito mais acima. Olha a Kelly aqui. Memorize. Essa Kelly não existe mais. Olha, pessoal de casa. A nova Kelly está na sua tela. Olha lá, Regina, cortei curtinho. Olha isso. Você acredita? Não. Kelly, solta os seus cabelos. Balança esse poder. Olha aqui, show. Kelly, vira pra tela pro Brasil. Olha aí. Quase uma Joelma. Querida. Quase uma Joelma. Ai, Kelly, como você tá linda. Olha que abuso, abuso. Gente, que menina, você ficou mais bonita. Olha. Muito obrigada, amei. Gostou, Kelly? Amém, Silvinho. Você arrasa. Ficou uma gata poderosa, empoderada, Regina, porque ela merece ter um cabelo bonito, iluminado e um cabelo que vai durar aí seis meses, no mínimo, pra Kelly ficar arrasando no Natal que vai ser daqui a pouquinho. Kelly, quer mandar beijo pra alguém? Pra Yasmin, pras suas amigas? Fala todo mundo. Sim, Regina. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Amém. Depois o Silvinho e a equipe dele maravilhosa. Você que é uma abençoada. Amém. Espetacular. Estou todos os dias com a minha filhinha de dois anos, Yasmin. Um beijo, um beijo pro meu marido, minha mãe, minha família, meus amigos. Tô muito feliz e grata. Só tenho gratidão no coração. Muito obrigada. Ai, que linda. A gratidão é toda a nossa. Muita saúde pra você, pra sua filha e pra todo mundo que você ama, viu? Obrigada por ter vindo, meu amor. Um beijo, um grande beijo. Outro maior. Linda, simpática, fala super bem. Pois é. Educadíssima. Muito gentil. Obrigado, viu, Kelly? Bom, Rê. Quem quiser ficar linda igual a Kelly, Regina, é tão fácil, sabia? Vai ligar lá na Alfredo Pujol, número 335. O telefone é o 2976-7932 e o 29739834. Tira a foto aí da tela, manda mensagem no meu Instagram, Silvio Rezende Oficial. Manda mensagem que se não conseguir ligar no telefone, eu marco pelo Instagram também, viu, Rê? E me segue em todas as redes sociais. Obrigado a todos mais uma vez pela audiência. Obrigado, viu, Rê? Mais um dia pelo carinho. A gente que agradece, meu querido. E quarta-feira que vem, tamo aqui junto de novo. Quarta-feira estarei aqui. Por favor. Lindo e castanho, loiro não. Manda um beijo pra sua equipe. Beijo. Boa semana, bom feriado e até lá. Ah, mandar um beijo pro Tom, que ele é um estilista. Você conhece o Tom, que trabalhava com você no SBT. Adoro o Tom. O Tom, um beijo, Tom, e a dona Fátima, a mãe dele, que está nos assistindo agora, são fãzão do programa da gente aqui, viu? Beijo pra vocês dois, saudades. Beijo, Tom, tchau, tchau. Até quarta-feira que vem. Beijo, Rê. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.